O Centro Estadual de Treinamento Esportivo do Estado, localizado em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, oferece mais de mil vagas para atividades em 25 modalidades esportivas, com orientação profissional. As atividades oferecidas beneficiam diretamente mais de 760 pessoas e indiretamente mais de 5 mil, levando qualidade de vida e lazer à população. Esse espaço maravilhoso com essa pista, que é sensacional, é um lugar, um espaço para atividade física maravilhosa. Esportes como atletismo, artes marciais, basquete e ginástica são oferecidos a crianças, adolescentes e adultos. Nós temos vários atletas que vêm participar, atletas de baixa renda, de família pobre, que inclusive hoje estão participando de competições, tanto no judô, quanto no taekwondo. No Rápido, nós temos vários atletas, aqui saíram atletas campeões mundiais, são atletas que participam, treinam aqui no 7, assim como a Daiane dos Santos. A Daiane foi descoberta aqui. O Centro Esportivo oportuniza a profissionalização para atletas iniciantes e portadores de deficiências. Muitos já participaram de campeonatos, trazendo medalhas nacionais e internacionais para o Estado. Eu faço embaixadinha desde os 9 anos, eu treino aqui no 7 desde o ano passado, e para mim está sendo extremamente importante estar treinando aqui com o professor Pinheiro, com o pessoal, que eles são profissionais muito capacitados, uma estrutura excelente aqui do 7, e eles têm me ajudado muito. Estou buscando oficializar o recorde de embaixadinhas, eu já fiz 12 horas aqui no ginásio do 7 o ano passado. Eu estou fazendo parte da seleção há 4 anos, acabei de vir do Regional das Américas em uma Copa do Mundo no Canadá, onde eu consegui a primeira medalha de ouro internacional e a primeira mulher a conquistar do Brasil. Então estou muito feliz e rumo as Paralimpíadas de 2016. As atividades são oferecidas ao público em geral, e as inscrições podem ser feitas diretamente no local, sempre no início de cada mês. Está aberto para qualquer atividade, além do atletismo, com outros professores, tem outras determinadas modalidades que o 7 oferece. E aí O que é isso?